Salve galera, Alex na área. Alex na área. Falei com a língua toda enrolada aqui. Pessoal, hoje é um dia de manutenção da escavadeira. Como vocês podem ver aí, a máquina está sem a hélice. Olha aí, ela fica bem aqui. A saia dela. Que é o que nós vamos fazer aqui hoje, né irmão? Vamos tirar o intercooler, tirar o condensador do ar-condicionado para a gente fazer uma coisa que a gente nunca fez. Lavar o radiador de óleo hidráulico. É verdade. Eu estou percebendo que a máquina está esquentando o hidráulico. Ela não está acusando o painel, mas você percebe que a máquina, quando ela aquece o hidráulico, ela começa a passar a temperatura para o radiador de água do motor. E aí, então hoje é isso aí. Vamos tirar, vamos tentar fazer a limpeza aí, lavar, né? E vamos ver se a gente consegue melhorar o esquentamento dela e o desempenho. Já mandamos fazer outra hélice, porque aconteceu um probleminha com ela aí. Ela quebrou. Quebrou aí as pá. E aí, já fomos mandar fazer outra já, para substituir ela, beleza? Já deixa o like e já inscreva no canal, que hoje é um dia de manutenção aí, para você que tem curiosidade, você que é operador, você que quer aprender. É importante você saber dessas coisas, hein? Pessoal, vamos tirar esse intercooler aqui e esse condensador do ar-condicionado. Para poder ficar livre aqui. E tem uma telinha aqui também. Meu irmão já está tirando ali o... Esse condensador... Essa... Intercooler aqui, para poder... Nós tirar essa tela aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver essa aqui, ó. E aí o radiador de óleo vai ficar livre. Aí vocês devem estar perguntando, se você vai tirar o condensador, vai vazar o gás todinho. Não, a gente vai tentar tirar. Coloca ele aqui no canto aqui, sem... Mexer aí nas conexões, né? Tirar o gás, nem nada, para poder... Para não dar problema. Beleza? Vamos lá. Pessoal, aconteceu um problema aqui que a gente não esperava. Eu não sei o que foi. Desparafusando aqui. A mangueira... A conexão do ar-condicionado está vazando, ó. A mangueira. E olha que eu... Eu soltou desparafusando o parafuso. Eu acho que ele estava empurrando. Quando empurra assim, ele trava. É, parou. Para de vazar. Aí quando solta, começa a vazar. Começa a vazar. A mangueira ressecada. Nossa, e agora a gente vai ter que... Repreensar esse aí, né? É. Chamar alguém aqui e arrumar ar-condicionado. Pessoal, acabamos aqui de tirar de algumas partes aqui, né? Lógico, o condensador parou de vazar ali. Eu acho que esse gás está aí baixo. Pode ser que o ar está meio ruim para gelar por causa disso. E aí a gente vai jogar água aqui. A gente já está... Já está enchendo aqui, ó. Nós vamos utilizar essa bombinha aqui. Iamos usar aquela outra de pressão, mas eu acho que... Essa aqui, como tem a ponta flexível... Vai ser mais fácil para a gente bater nos lugares lá. Fizemos uma gambiarra aí. Jogando a água direto. Deixa eu encher um pouquinho. Nós estamos fazendo a mistura aqui. O intercato com a água. Vamos colocar nessa bomba aqui, ó. Para facilitar aí a gente bater no radiador. Bem forte, né? É. Para limpar. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos jogar uma água aí. Para dar uma amolecida. E depois vamos bater o produto e deixar curtir aí. Vamos lá. 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 pessoal acabamos de bater aqui já uma uma vez e vamos esperar a caixinha um pouquinho para a gente bater mais uma e aí a gente vai descer esse condensador aqui do ar-condicionado e vai bater nessa parte de cima onde está atrás do lado de lá a gente viu que limpou bastante são muita terra nunca foi lavada essa máquina tá com 5 mil horas e a gente nunca fez serviço né então tava passando da hora para falar a verdade para vocês mas estava sentindo que ela já estava aquecendo o sistema hidráulico dela e ainda mais que a gente atolou algumas vezes não deixa de entrar muito barro nessa região né aqui de baixo eita nós acabamos de jogar aí pessoal outra outra camada aí de solupã solupã não intercapo vamos deixar de um pouquinho e a gente vai arrumar água e de novo a caixa agora tá bastante cheia assim pela metade já é o suficiente para gente enxaguar lá né que a gente vai deixar de entrar aqui ó e aí 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 pessoal, acabamos de lavar colocamos aqui algumas espumas aquela que incha para poder vedar porque estava passando muito ar no meio do radiador e entrando folha e também estava evitando que o ar passasse no radiador de óleo hidráulico a parte de cima também colocamos espuma agora é colocar o intercool acabei de lavar ela aqui estava bem sujinho também montar lá e funcionar o chão para ver como ficou a hélice deixa eu mostrar para vocês pessoal olha só como ficou espuma aqui em cima enchou bastante tem que esperar acabar de secar olha a hélice nova não sei se vocês vão conseguir ver show de bola ela estava quebrada essa aqui é de ferro e também mais larga para dar uma ventilação melhor para a escavadeira esperar essa espuma secar um pouquinho pessoal colocamos aqui já o intercooler que nós tiramos para lavar a espuma nós vedamos aqui colocamos uma espuma daquela compramos display mesmo para preencher todos os buracos porque as espumas original aqui saiu tudo e aí a gente foi e colocou outras novas ficou filé ficou bem melhor acho que até que o original que vedou todas as entradas porque aqui vazava dava muito escape de vento e a vento então acabava puxando aqui o por fora do radiador é por fora do radiador e não passava nos dois radiadores que é o de óleo e o de hidráulico né ou de óleo hidráulico e de motor água do motor né e ainda tem o intercooler e o condensador tudo depende dessa sucção desse lugar aqui agora vamos fazer um teste aqui vamos ver se vai mudar o barulho da hélice a hélice é mais larga é a hélice é dá o que é dois centímetros mais larga né é vamos ver aí vou ligar se não vai morar aqui com certeza vai morar pode espera aí desligou o automático aí é aqui ó nós trocamos o filtro também pronto pronto vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.